Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é... Abra-cadabra, vai! Cristal dos campeões aí, mano. Sintam aí a energia, mano. Fala de coração com essa galera aí que eles merecem. Mano, cê é louco. Aí! Desculpa qualquer coisa de frase emocionada. Essa é pra quem criticou todos esses anos nossos de caminhada. Mano, ninguém sabe, não impede. Ninguém tava lá quando eu me matava lá na praça da LED. Eu cheguei, tamo junto todo mundo. Eu lembro de coisas que aconteceu, que mudou meu mundo. Chamei meu pai pra ir num show, fiquei orgulhoso. Ele virou e falou, só vou no dia que cê tá famoso. Então, irmão, eu falo na sessão. Não vai precisar ir, que hoje eu tenho a gratidão. Eu falo isso pra mim, sou inteligente. Fiquei famoso na minha casa e pra mim isso já foi suficiente. Então, mano, é coisa complicada. Só que eu vou seguindo agora aqui nessa parada. Então é complicado pra falar no aviso. Pode passar todos os anos, mas eu amo o improviso. Independente do que falam, eu falo assim, insista. Não importa o que te dizer, nunca se desista. Porque cê sabe, eu vou mandando pra você. Só venceu na vida aquele que um dia fez por prevalecer. Errei, mas é emoção demais, família. Tamo junto de coração mesmo aí. Aí, ó, ó, ó. Mano, aí, aí, aí. Independente de tudo, quem tem posse ao e vai conhecer MC. Eu vou explicar uma coisa que eu sempre gostei de free. Eu sempre fiz isso por merecer e eu não vou desistir. Eu não quero morrer mais como um MC da Anônimo por aí. Igual vários morrem nessa caminhada. Assim que eu faço, não vou nadar por nada, por nada. Tem que entender que o freestyle sai do coração. Já é a terceira ou segunda que eu saio vice-campeão. Mas acontece, é, falta de treino ou de rima. Ou, às vezes eu sou atrapalhado pela adrenalina. Ou é mero estudo adversário igual foi hoje. Por isso eu não sou MC, que fico só aqui de pose. Salve pra smoking e pro tsunami. Que fortalece os MC, que no ring bate igual o Van Damme. Assim que acontece, tem que ter rima pra trocar. Semana que vem eu volto e eu nunca que vou me pucar. Palmas pro DJ Tunday, família. Comandando a nave. Aí, satisfação a todos aí. Vão pra entrevista, vão fazer as fontinhas. Chega.